Olá, roladores de dados de todo o planeta! Aqui quem fala é o Sérgio, e hoje estamos com mais um vídeo para o canal de Magias e Dragões. No vídeo de hoje vamos falar da raça Lupino, de Lobisomem ou Apocalipse. Então galera, antes do vídeo começar, vamos já deixando o like. Se você curte o conteúdo do Magias e Dragões, compartilhe o seu vídeo. Inscrevam-se no canal Magias e Dragões. 68% das pessoas que assistem os vídeos do Magias e Dragões não estão inscritos no meu canal. E é isso, vamos lá, vamos falar da raça Lupina. Chegou a vez dos Lobinhos, do Lobisomem ou Apocalipse. Os Lupinos, eles são uma raça nascida de dois lobos, ou nascida de um lobisomem e um lobo. Os Lupinos, eles se sentem diferentes desde a terra-idade. Quando eles nascem, eles já são, na realidade, diferentes dos outros lobos. Tanto é assim, que eles costumam chamar os discursos feitos por hominídeos de tagarelice dos macacos. Então, os Lupinos, eles tendem a ter uma visão simplificada do mundo. Isso não quer dizer que eles são estúpidos. Não, não. Na realidade, é justamente o contrário disso. Eles apenas têm uma forma de se expressar, suas emoções, seus, sua cultura, de uma forma muito mais instintiva e até mesmo feroz. Atualmente, os Lupinos são uma raça em extinção. Um a cada oito lobisomens são de origem Lupina. E esses Lupinos, eles vivem em Alcateias durante a sua infância. Depois, após sua transformação, eles passam a viver em matilhas de lobisomens. Os Garros Vermelhos são uma tribo que tem ideias muito radicais com relação aos seres humanos, até mesmo genocidas. E, em suas fileiras, a maioria são Lupinos. Apesar de haverem impuros também entre os Garros Vermelhos. Naturalmente, eu vou falar de cada uma das tribos de lobisomem. Agora, vamos nos concentrar apenas nas raças. Os Lupinos têm algumas alcunhas, que são conhecidas como Feras, Quatro Pernas e Fugentos. Eles não podem comprar certas habilidades. São elas, ofícios, condução, etiqueta e armas de fogo. Nos conhecimentos, eles não podem comprar computador, direito, linguística, política e ciências. Vamos falar um pouco sobre a maturidade dos lobos, tá? E isso é importante para o contexto do Lobisomem Apocalipse. Os Impuros e os Lupinos. Os Impuros eu vou falar no próximo vídeo, mas vamos falar dos Lupinos. O Impuro chega à adolescência entre 8 e 10 anos. E um Lupino geralmente já é adulto depois de apenas 1 ou 2 anos. Entretanto, todas as raças envelhecem no mesmo ritmo depois de passar pela primeira mudança. Um Lupino pode sobreviver às gerações de lobos, apesar dos boatos sobre alguns infelizes condenados envelhecer como lobos e morrer antes de completar a segunda década de vida. Isso é um defeito que tem no livro e que eu vou falar futuramente quando eu estiver abordando as qualidades e defeitos do livro Lobisomem Apocalipse. Entretanto, é raro, mas muito raro mesmo, o Lobisomem poder se dar ao luxo de morrer de velhice. Sim, as crônicas do Lobisomem costumam ser muito mortais, né? Então, é muito raro mesmo. Agora vamos à criação de um Lupino. Os dons iniciais de Lupino são Salto da Lebre, Sentidos Aguçados, Sentir a Caça. Todos eles são dons de nível 1. E daqui a pouquinho já vou descrevê-los. Antes disso, vamos falar da Gnose Inicial de um Lupino. A Gnose Inicial de um Lupino é 5. Você já tem 5 pontos permanentes de Gnose ali, caso você seja Lupino. É uma raça que tem uma vantagem muito grande, apesar de sua desvantagem. Então vamos começar a descrever os dons. Salto da Lebre. Você vai fazer um teste de vigor mais esportes. Se for bem sucedido, você conseguirá duplicar sua distância normal de salto. Cara, isso é muito absurdo. Porque você já não gasta nada. É um poder praticamente passivo. Você faz o teste de vigor mais esportes, a dificuldade é 7. E pum, o dobro. Porque, sim, o salto do Canguru é disponibilizado por um espírito do Canguru. Em sentidos aguçados, o jogador gasta 1 ponto de Gnose. Os efeitos duram uma cena. Na forma hominídea ou gabra, as dificuldades de percepção do lobisomem são reduzidas em 2 pontos. Ele pode fazer um teste de percepção mais instinto primitivos para realizar proezas sensoriais impossíveis aos seres humanos. Como, por exemplo, rastrear pelo faro. Nas formas crino, ispo e lupina, as dificuldades de percepção são reduzidas em 3 pontos. O que não se soma aos bônus de percepção normais da forma lupina. E o lobisomem ganha um dado a mais nas paradas de instinto primitivo. Muito interessante. Um dom muito forte. É muito bom. Sentir a caça. Também dom de nível 1. O jogador que interpreta o caçador faz um teste de percepção mais instinto primitivo. E a dificuldade é igual a 7 em ambientes silvestres ou 9 em ambientes urbanos. O sucesso indica a localização de presas suficientes para alimentar uma grande matilha. No caso de várias fontes, o dom e o lobisomem até a próxima, embora não necessariamente mais fácil nem a mais segura. Caso caça, né? Então vamos para os dons de nível 2. Senso do sobrenatural. O jogador faz um teste de percepção mais enigmas. E quanto mais sucesso ele obter, mais informações o personagem irá adquirir. No entanto, o input sensorial é algo vago, sujeito a interpretação. Por exemplo, o vampiro pode ter sangue de cheiro velho, de medo, de carne podre, de carne fresca. O que mais o narrador achar apropriado. Interpretar devidamente as informações pode exigir um teste de inteligência mais ocultismo. Visão olfativa, dom de nível 2. O jogador faz um teste de percepção mais instinto primitivo contra uma dificuldade determinada pelo narrador. E depende da intensidade dos odores locais. O narrador deve pedir um teste somente quando alguma coisa puder fazer o Garou perder o rastro do oponente. Como por exemplo, se o oponente passar por água corrente ou por um beco mal cheiroso. Dons de nível 3. Nome do espírito. O jogador usa um ponto de força e vontade e faz o teste de percepção mais ocultismo dificuldade 8. Com esse dom, o lobisomem descobre os nomes de certos espíritos. O que facilita para questões de aprender novos dons. Colher informações na umbra e outras coisas. Agora vamos para nível 3 de novo. Pés de gato. Você recebe um poder passivo para conseguir cair em pé de até 30 metros de altura. Ele também possui equilíbrio perfeito. Vejo sobre superfícies mais escorregadias. E a dificuldade de todas as ações de combate em que envolvam encontrões, engalfinhamentos, são reduzidas em dois pontos. Ditos gatos ensinam esse dom. O jogador usa um ponto de força e vontade e faz um teste de vigor, mais 4, contra uma dificuldade variável. 3 para madeira, 6 para algemas de aço, 9 para engates de trem. O tempo necessário para roer algo depende do número de sucessos. Além disso, esse dom confere a mordida de um personagem mais 2 dados de dano durante uma cena. Esse dom é para você roer coisas. É um espírito lobo que ensina esse dom. Vida Animal, dom de nível 4. O nome lobisomem com esse dom pode se comunicar com outros animais selvagens e atraí-los ou até mesmo comandá-los. Os animais de domesticados falam com o lobisomem, mas eles são dados aos costumes humanos e devem ser persuadidos a obedecer ao garoto. O jogador usa um ponto de gnose, faz um teste de carisma e uma simpatia com animais dificuldade 7. O personagem adquire a capacidade de se comunicar com todos os animais automaticamente. Um sucesso pode atrair tipos específicos de animais, num raio de 15 metros. E os que puderem chegar até um lobisomem no intervalo de tempo razoável, assim o farão. Cada sucesso adicional acrescenta 15 quilômetros. Os sucessos indicam um raio de 30 quilômetros. Todos os animais selvagens tendem a ser cordiais com o personagem. Atendem a qualquer pedido razoável feito pelo personagem e a muitos dos seus não razoáveis também. Para não correr o risco de enfurecer Gaia, o personagem deve usar este dom com a intenção de obrigar o animal a se sacrificar. Precisará homenagear o espírito do mesmo. Então, tipo, se você quiser comer o animal que você chamou, você vai ter que depois fazer uma oferenda ao espírito do animal correspondente. Canção da Grande Fera. Agora começam os dois de nível 5, apelação máximo. Para empregar este dom, o lobisomem precisa viajar para as remotas imensidões selvagens. Para alcançar seu destino, ele entrou aos céus a Canção da Grande Fera. Invoca uma das grandes feras para auxiliá-lo. Essas feras são criaturas terríveis e antigas que viveram na terra em áreas passadas. O jogador usa um ponto de gnose, faz um teste de carisma mais intituto primitivo, dificuldade 8, para entoar a Canção da Grande Fera. Quanto mais sucessos, melhor será a disposição da Grande Fera. As características ficam a cargo do narrador, mas devem ser devidamente impressionantes. Você meio que vira Final Fantasy, táticas, ou qualquer outro Final Fantasy. Você evoca um deus lá e vambora. O Dom dos Elementos, também nível 5. O lobisomem invoca a força primordial da própria Gaia para, desse modo, ordenar os espíritos dos elementos que se ergam, avancem e até mesmo engolfem os inimigos. Este Dom invoca um espírito elemental, não a mera matéria bruta dos elementos, mas os espíritos primordiais, com poder suficiente para desafiar até mesmo algo tão poderoso quanto um rastejante nexus. O jogador usa um ponto de gnose e faz um teste de carisma mais ocultismo, dificuldade 7. Se for bem sucedido, ele invocará um elemental, para lhe conferir a capacidade de controlar um grande volume de terra, água, fogo ou ar, em quaisquer formas. Com aproximadamente 5 metros de largura, por outros 5 metros de comprimento para cada sucesso. O efeito dura uma cena, ou até que o elemental vá embora, ou então seja destruído. Então é isso galera, esses são os lupinos. Acompanhem a crônica dos lobisomens, lua de prata. Inscrevam-se no canal, não esqueçam de ativar o sininho, para ver as notificações. Em breve, trarei um vídeo dos impuros, na próxima semana. E vamos começar a falar dos augúrios também, mas na outra semana. Essa é a série do lobisomem, que eu estou fazendo, além de conhecer melhor, um pouco melhor o livro, junto com vocês. Eu estou trazendo aqui para o canal, para vocês também darem uma chance para o lobisomem apocalipse, que é um livro extremamente divertido de ser jogado. Em breve, anunciarei mais algumas outras coisas. Nosso blog está retornando ao ar. E obrigado pela audiência. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, não esqueça de deixar o like. Compre pelos links da Amazon, para fortalecer o Magia e Dragões. Se você quiser fazer uma doação para o canal, temos aí o PagSeguro também. E é isso galera, fui!